Eu Sinto Tudo o que posso E vivo Tudo o que sei Deus olha A liberdade Um grito Amizade E a água E um vento verde Com a boca Toda solar Um grilo A tempestade Um grito A vontade É que eu sinto Minha garganta No deserto E minha sede Só eu mesmo Vou matar Batalhando Procurando O que é certo E sendo Minha sede Morrerá E sendo Certo Minha sede Morrerá Oh, como é Minha sede Minha sede Minha sede Minha sede Minha rus Legenda Adriana Zanotto É que eu sinto minha garganta no deserto E minha sede só eu mesmo vou matar Batalhando, procurando o que é certo E sendo certo minha sede correrá E sendo certo minha sede correrá Eu sinto tudo o que posso E vivo tudo o que sei Deus olha a liberdade Um grito, amizade E a água e o vento, o vento Com a boca toda solar E um grito, a tempestade Um grito, a vontade É que eu sinto minha garganta no deserto E minha sede só eu mesmo vou matar Batalhando, procurando o que é certo E sendo certo minha sede correrá 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 E aí E aí E aí E aí